O programa Acima de Tudo Amor hoje está muito especial porque a gente vai saber tudo o que vai acontecer no terceiro Rodeio Pela Vida. Por isso a gente está recebendo hoje Caio Leite para contar tudo sobre a programação artística aqui para a gente. Obrigada Caio pela presença. Obrigado pelo convite. Estamos aí para bater um papo super legal para contar todas as novidades do terceiro Rodeio Pela Vida. E o famoso Osmar Mark que está aqui para falar das modalidades do Rodeio. Vamos entender um pouquinho hoje como que funciona tudo, né Osmar? É Carla, boa tarde a todos aí. É um prazer estar aqui falando um pouco do terceiro Rodeio Pela Vida, terceira edição. Então, se não tivesse a pandemia, né, estaria indo para a quinta edição, talvez estaria mais sucesso ainda, que cada vez crescendo mais em prova de quem precisa, né? Então, vamos começar com o Osmar contando. Primeiro, me conta um pouquinho como que surgiu o Rodeio Pela Vida, como que começou essa ideia? O Rodeio Pela Vida, eu viajei muito tempo com o Sr. Henrique e sempre nas estradas eu falava com ele, Sr. Henrique, vamos fazer um Rodeio, vamos fazer um Rodeio do hospital. O Sr. tem tudo, o Sr. tem os artistas, o Sr. tem cantor, o Sr. tem tropa. Então, tem caminho, vamos fazer que vai dar certo, eu tenho certeza. Isso aí foi uma sementinha que eu fui plantando, viajando com ele. Isso aí foi aí, oito, nove anos viajando com ele. Aí surgiu a ideia, até em tanto, que quando sentamos para conversar, vamos fazer o Rodeio, nós tínhamos capazes de sair na primeira edição, no Rodeio, que é a festa do peão dos dependentes, Barretos, que é a maior festa do mundo, e nós fizemos na cara e a coragem, deu certo o projeto com dois meses. Sentamos, conversamos, vamos fazer com a cara e a coragem, saiu a primeira edição e está indo para a terceira edição com o maior sucesso. Osmar, me fala, para você, assim, que viveu muito tempo, né, esse mundo, esse universo do Rodeio, como que é fazer parte da comissão organizadora de um Rodeio que está ali no berço do Rodeio do Brasil, que é o Paulo de Lima Corrêa, que é onde vai acontecer o terceiro Rodeio pela Vida? Ah, é, como se diz, é uma satisfação muito grande, né, porque eu vivi Rodeio. É, o meu pai foi peão, meu pai, acho que ele estava montando nos cavalos, eu já estava pulando com ele, junto com ele, né, então é uma emoção muito grande e ainda mais resgatar uma tradição que, na onde começou, bem dizer, eu rodei no país, né, que começou tudo ali, então, assim, é o maior orgulho da gente, não só eu, como toda a comissão do hospital, que agrega para poder, com a gente, assim, o mandorino faz verão, né, então, hoje, você viu o lançamento com o intuito da coisa, o tanto de pessoas que estão agregando, nomes fortes que estão entrando, só para você ver, da disponibilidade do Desdependente, no voluntariado que o Henrique criou esse ano, então, a gente só tem que agradecer isso. Ô, Caio, e você recebeu mais uma missão aí, né, então, trazer mais artistas para Barretos, para fazer um evento em prol do hospital, me conta um pouquinho como que está sendo a preparação para esse ano. É um evento especial, né, para 2023, porque é uma noite a mais de evento, né, uma noite a mais de shows, a gente já começa na quarta-feira, véspera de feriado, com o pé direito, com o João Bosco e Vinícius, e todo ano, é, grandes artistas estão prestigiando o Rodeio pela Vida. No primeiro ano, tivemos o Edson Hudson, já de já, Edson já, com grandes nomes já na primeira edição, como o Osmar bem citou, fizemos a primeira edição em outubro de 2019, logo dois meses após a grande festa do Peão de Barretos, foi um grande desafio para nós, mas graças a Deus, naquela sementinha que foi plantada, nasceu grande já a primeira edição, e para esse ano, é, muitas novidades, muitos artistas consagrados, que estão na família do Hospital de Amor há mais de 20 anos, tem pavilhão com o nome deles aqui em Barretos, e vocês podem ter certeza que vai ser um grande evento. O Caio, conta para a gente aí, curiosidade agora, né, o Hospital de Amor é conhecido por ser apoiado pelos artistas, né, principalmente os artistas aí do ambiente sertanejo, como é quando você contata eles, quando você chega e pede um show, como que é o feedback desse pessoal? Nós temos essa ajuda dos artistas desde 1993, que o primeiro artista a doar um show para o hospital foi na festa do Peão de Barretos, em 93, na gestão do Mauri Abud, foi o Chitãozinho em Chororó, e de lá para cá, entrou para a família Leandro e Leonardo, Desete Camargo Luciano, até o próprio projeto Amigos, naquela época, doou um dia especial, em 98, para a renda total em prol do Hospital de Amor. Então, essa moda, né, que pegou, já vem desde os anos 90, né, com a força do Henrique Prata, com a força do Hospital de Amor, e isso só tem crescido. Graças a Deus, esse ano são mais de 25 eventos, totalmente em prol do hospital, com vários artistas, espalhados por várias cidades, não só em Barretos, mas por várias cidades do estado de São Paulo e do Brasil. E assim, a diferença é que, dessa vez, a gente não vai para contratar o artista, a gente vai para pedir uma doação para ele, e graças a Deus o hospital tem essa porta aberta com os artistas, e eles não pensam duas vezes na hora de ajudar. A gente sempre pede uma quarta ou uma quinta-feira, para não atrapalhar a agenda deles, mas no caso desse Rodei Pela Vida, que também tem a sexta e o sábado, eles se colocaram à disposição para estar participando dessa grande edição de 2023. E os eventos em prol do hospital também é diferente para o público, né? O público vem com outra energia, assim. Sem dúvida. Além de estar acompanhando um grande rodeio, com grandes montarias, grandes peões, grandes shows, é um espetáculo que, além de você estar curtindo, você vai estar ajudando 100% o Hospital de Amor, né? Osmar, vamos aproveitar que o Caio falou do rodeio, quais são as modalidades que a gente vai ter esse ano? Cara, as modalidades que vem esse ano para o 2023, modalidade de todos, né? Que é a mais esperada por todos, com o pessoal da CR, os peões todos convidados, o pessoal da CR. Tem também, acho que o ano passado, veio o João Ricardo Vieira dos Estados Unidos, acho que ele vai vir também com mais um companheiro que está montando nos Estados Unidos. Aí tem Sela Americana, Bearbeck, Coutiano, Blackway, com a modalidade do feminino, do menino alaçarem, e a NTT com os três tambores, né? Finalizando, né? Osmar, qual a importância, você falou da CR, você falou da NTT, a importância de ter essas associações apoiando um rodeio, que é um rodeio novo, né? Mas que a gente vê que já vem forte. É, uma associação, como se diz, CR, ela veio mais para valorizar o peão, né? Porque ela estimula a CR, como se diz, ela valoriza o competidor. Porque talvez tenha uma, vou dar um exemplo, tem uma festa, talvez ela não tenha condições de dar um prêmio bom para valorizar o peão, e eu acho que a CR entrou para agregar nisso, para poder fazer um patamar só, para poder o competidor sair satisfeito, entendeu? E a NTT também, que foi criando a parte dos três tambores, né? Que a gente tinha parceira com o nosso, que era a Flávia Cagé, ela está ainda nessa causa com a gente, só que eu acho que ela deixou a presidência um pouco da NTT, mas ela veio agregando com a gente também. E o Rodeio pela Vida, esse ano, vai ter uma etapa oficial da NTT, né? Tem, com a NTT, ponta a ponta também, com a NTT. E aí, qual o nível dos competidores que a gente pode esperar esse ano? Ah, vai ser bem disputado, vai ser bem disputado. O nível é, é, é um Rodeio profissional normal, eles vêm para disputar, eles vêm para ganhar, é a profissão deles. E no intuito, eles querem participar pela causa do hospital, né? E fazer parte da família, né? E ser um doador do tempo, para poder fazer alguma, promover alguma coisa, em prol da vida, né? E a gente vai ter desafio do bem também? Vai ter o desafio do bem, o desafio do bem, vai ser o competidor que ganhar a modalidade de touros, que vai fazer o desafio. E, Osmar, me conta, eu queria entender um pouquinho, a gente sempre fica curioso para entender como que funcionam as modalidades, né? Rodeio em touros, acho que quase todo mundo aqui já conhece. Três Tambores, que é uma prova tão bonita, né? Que, normalmente, as meninas também, a gente tem algumas imagens do ano passado, a gente vai colocar aí para vocês. mas me explica um pouquinho sobre as outras modalidades, como que funciona, quais são as diferenças entre elas? Olha, vamos lá, o Black Way é uma modalidade que está saindo do país agora, o ano passado a gente trouxemos essa modalidade, Vamos dizer, foi a primeira vez que eu acho que teve no país, com as meninas laçando. Essa modalidade em si, as meninas laçam o bezerro, em si, porque a maioria das provas de laça, você laça, e serra o bezerro, e segura o bezerro. Essa não, ela só laça o bezerro e solta. Certo. Porque conta a ponta, ela acertar o laço do bezerro e conta o ponto para ela. E o tempo, né? Laçou, soltou. E essa é só a mulher também? Só a mulher, essa é a mulher. Aí a modalidade do Bearback, é um sorfete, o cavalo sai sem cabreço, sem nada, porque é o meu cavalo, é um sorfete, uma alça, o peão segura com uma alça, as pernas posicionadas no pescoço do cavalo, na tala do pescoço, e ali ele tem que condicionar a espora para valer ponto também, que esse é o Bearback. A cela americana é uma cela sem o pito, ela tipo tem um maniador na frente, que é o apoio dele, com os estribos, e com o cabreço. O cabreço é o direcionamento com ele, que ele movimenta as pernas para trás e para frente, que é o Breck e o Sporea, que é o Bearback. E o cutiano é a tradição antiga, que é o arreio, que é a modalidade brasileira, tipicamente brasileira, que é as espora na frente, ou tem tanta modalidade na peiteira, que é uma peiteira que vem no peito do cavalo com duas rédeas, que se torna mais difícil a montaria ainda para o peitor de cavalo, e tem o ferrinho. O ferrinho, ele já não tem aquele posicionamento com aquela rédea solta que tem a peiteira, ela fica fixa na cabeça do arreio, então ele tem mais apoio com o ferrinho, se torna um pouco mais fácil, mas é quem está na lida ali que é difícil. E a montaria de touro, o que é? que é a corda americana, uma mão para cima e uma na corda americana na alça. No ano passado, na cela americana, a gente teve uma mulher competindo, né? Teve, até, eu acho que a namorada do Leandro Monticello, que competiu, participou. Que não é comum também. Não, na cela americana é meio difícil, né? Pode ter lá para os Estados Unidos, para fora, mas aqui eu não vi. Aqui no Brasil? Não, não vi. Primeira vez que eu estou vendo mesmo. Porque eu vi e foi no nosso odeio, para você ver. O tanto que é valioso e está crescendo, né? E não dá saudade, não, Osmar? Olha, o povo me pergunta, ah, você topa fazer um desafio? Todo mundo me pergunta, e tem uns grupos aqui, da minha turma antiga, que eles falam, se for para essa causa, eu faço. Ficou o desafio, Caio. Ficou aí no ar, quem sabe aí, nas próximas edições, Osmar Marque. Mas não deixa eu ficar muito velho, Você, velho, não cola. Não pode ser para muitas edições, e você, Caio, não se aventura em nada. Não, minha aventura é ficar em cima do palco, comandando lá a nossa parte, e entregando um belo espetáculo para o público. Eu gostaria de agradecer vocês a presença, boa sorte, né, nos próximos dias aí, de evento. A gente vai ficar agora, no terceiro bloco, vocês vão conhecer as histórias da princesa, da rainha, e da madrinha, do terceiro Rodeio Pela Vida. São histórias lindas, são três pacientes do hospital, que agora estão aí representando, uma causa muito nobre, como o Caio falou. Vocês ficam com essa entrevista, que está muito, muito especial. Obrigada, gente. Obrigado. Obrigado pelo convite. E convidar toda a região, vem prestigiar o nosso Rodeio Pela Vida, o terceiro Rodeio Pela Vida, toda a região vem em piso, fazer uma contribuição para salvar quem precisa. Então, quem ainda não comprou o ingresso, é só acessar o link que está aparecendo aqui embaixo, ha.com.vc barra ingresso rodeio, e todas as novidades, tem post todo dia, lá no Instagram do Rodeio Pela Vida, arroba rodeiopelavida. Então, todas as informações estão lá, tudo que vocês precisarem saber sobre as modalidades, os shows e as novidades, você pode seguir lá também. Até daqui a pouco. Vem aí, terceiro Rodeio Pela Vida, de 7 a 11 de junho, no Recinto Paulo de Lima Correia, em Barretos. Quarta, dia 7, com João Bosco e Vinícius. Quinta, dia 8, Rick Renner. Seja, derrama, derrama a tristeza do meu coração. Sexta, dia 9, João Neto e Frederico. Você me vale sonhar e acordar flutuando no céu. Cunha 10, Bela, com o 7. É sábado, dia 10, um show inesquecível, com o padre Fábio de Mello. Repare o seu coração. Terceiro Rodeio Pela Vida, modalidades, 3 tambores, Balbeck, Sela Americana, Coutinho, Rodeio e Toulos, é Breakaway Hopping, venda de ingressos online. Acesse ha.com. .vc barra ingresso Rodeio. Toda renda será revertida para o hospital de amor. Não perca.